Viu que o Meia Ciel e também o técnico Milo e Macedo achou do empate em casa. A importância foi boa, individualmente, mas está muito ruim para a nossa equipe empatar hoje. A gente sabia da importância desse jogo. Pequemos muito nas finalizações, mas isso é continuar trabalhando e, se Deus quiser, acho que vai dar certo. Caprichar mais nas finalizações e nos cruzamentos, não cruzar só por cruzar. É triste até falar que é um jogo por parte do Mossoró Esporte Clube. Decepcionante, frustrante. Tem vergonha, sinceramente, com vergonha de treinar um grupo e chegar aqui e apresentar o que apresentamos. Infelizmente, treinamos, temos uma forma de treino para fazer com que a equipe evolua e não estou vendo nada. Na hora H está falhando, então tem alguma coisa aí que não bate. A finalização é fundamental. Tanto falam aqui, você escuta demais no futebol brasileiro, falta aprimorar o último passo. Isso é retreino. Nós treinamos esse último passo, nós treinamos a finalização, mas não tanto como deveria. Então, não é nessa idade desses que estão em campo aí que vão melhorar. Acho muito difícil. Você tem que começar desde pequeno esse tal do último passo e a finalização. Porque é fundamental isso, né? E nós pecamos, erramos demais, falhamos muito, precipitações demais. Não observar o colega melhor. Como o Wilson entrou por último ali, viu o Messim livre, cedeu a mola para o Messim e o Messim concluiu. Decidiu errado. Fazer o quê?